Neste vídeo, eu vou te ensinar a como mudar o idioma aqui do seu Facebook. Então, vamos logo ao que interessa. Bom, a primeira coisa que você vai fazer é o seguinte. Você vai vir aqui, ó, nesses três traços aqui em cima que eu estou destacando. Aqui você vai vir em configurações e privacidade. Aí vai abrir essa aba aqui e você vai vir aqui em configurações. Aqui em configurações, você vai descer e vai vir aqui em idioma e região. Aqui você vai vir nessa primeira opção, ó, idioma para botões, títulos e outros textos. E provavelmente o seu vai estar aqui em idioma do dispositivo. E se o seu dispositivo aí for algum estranho, importado, seja lá o que for, possa ser que ele esteja com algum idioma estranho. Aí para você colocar português é só você localizar aqui, ó, em português como esse aqui, ó. E pronto. A partir de agora o seu Facebook vai estar em português ou em algum outro idioma que você desejar.